Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham sem parar para atender as demandas dos moradores que tiveram casos atingidos pela chuva. Há uma semana, muitas famílias da capital aguardam por avaliações dos imóveis ou pelo resultado de vistorias. Em Minas Gerais, são quase 45.300 desalojados. Vamos ver. Fernando mostra as trincas na escada e na entrada da casa. Elas começaram a aparecer na última sexta-feira, depois que parte do barranco, que fica em frente ao imóvel, cedeu. Na verdade, caiu o barranco e abriu aqui um pouquinho. Só que a gente foi tirando as coisas, tirou o mais importante na sexta-feira, né? No sábado a gente voltou e a gente começou a ver que estava aumentando. E todo dia a gente vem cá para olhar. E cada dia que a gente vem, está aumentando mais ainda. Além dos problemas com o imóvel, o acesso à casa dele foi totalmente alterado. E agora? E agora não tem como passar mais. Não tem como passar mais. A CEMIG veio porque o posto estava caindo, aí eles falaram que a gente ia fazer um paliativo. O paliativo que eles fizeram acabou de descer o barranco. E está perigoso aqui? Não, é demais. Não tem como passar, não. E agora? Como é que a gente faz para chegar na sua casa? Tem que dar a volta? Tem que dar a volta. Os laudos da Defesa Civil e da Urbel revelam que o local apresenta riscos. O morador deixou a casa e está morando temporariamente com parentes. O salário é assim para a gente descer a casa até fazer a obra. Mas não deu previsão, não deu nada. A gente está esperando a obra do metrô que tem mais de 30 anos. A gente foi igual a obra do metrô, onde eu ficaria 30 anos na casa de parentes. Nossa, não tem condição, não. Fábio está na mesma situação. A orientação foi para que ele deixasse a casa. O problema é que ele está dormindo na rua, porque não tem para onde ir. Eu arrumei casa para minha mãe ficar na casa da minha irmã, minha tia que é a camada. Só que eu, até então, eu tenho meus cachorros aqui, eu tenho que entrar aqui todo dia para me limpar a porração, brincar com eles, que eles estão tristes. E ninguém dá um suporte em algum lugar para pôr os cachorros. E eu estou ficando na rua, para um lado e para o outro, com a bicicleta, com a mochila do corpo nas costas. Já há cinco noites que eu estou sem dormir. Dormi duas noites na casa do meu sobrinho. O drama que Fábio e Fernando estão vivendo é semelhante ao de outras quase 45.300 pessoas em todo o estado. A chuva que atingiu Minas Gerais neste mês de janeiro provocou mortes, alagamentos, desmoronamentos de encostas e de moradias. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil têm trabalhado dia e noite para atender a demanda dos moradores que pedem vistoria em áreas de risco. Todos os recursos logísticos que temos à nossa disposição estão sendo empregados em uma escala diferenciada, em um regime, os militares que estariam de sobreaviso, os militares estão sendo acionados, todos estão sendo em pé seco. O solo continua com aquele risco de deslizamento e a pessoa, se foi solicitado que ela saia daquele local de risco, se ela identificou elementos que caracterizam aquele risco de deslizamento, ela tem que permanecer fora e solicitar uma nova avaliação após um período de tempo para que efetivamente a Defesa Civil esteja no local, o Corpo de Bombeiros esteja no local e dê para a população aquela segurança de que ela pode retornar para a sua casa.